Finalmente acabamos o book haul infinito Esse já é o book haul do mês de maio Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Book haul do mês de maio de 2024 Chegou bastante coisa aqui e nós vamos mostrar agora pra vocês, tá bom? Aqui, porque a gente ainda tá meio bagunçado, porque já são os livros de maio, mas ainda tá tudo meio na pilha Não fiz tanto uma divisão, mas vamos lá Vamos começar aqui pelo grupo Companhia das Letras Que foi quem mais mandou livro nesse mês E vamos começar por esse aqui Que foi mandado a pedido da autora Que é O Homem Não Existe, da Lígia Gonçalves de Nis A Lígia publicou esse livro pela Zahar, Masculinidade, Desejo e Ficção A Lígia é doutora em literatura pela Universidade de Brasília, pela UNB E professora em Historia da Literatura e Literatura Comparada na UFMG E ela publica artigos e etc Talvez vocês lembrem dela naquele episódio, assim, marcante Em que ela fez uma crítica ao livro do Itamar Vieira Júnior E aí o Itamar Vieira Júnior resolveu chamar ela de racista por causa disso E disse que estava sendo perseguido e etc Então teve esse negócio, a gente fez um vídeo sobre isso na ocasião Tá bom Vamos lá, mas isso são águas passadas Isso é tipo assim, isso é picuinha de mundo dos livros Que não interessa pra esse livro que tá aqui agora, tá Diz aqui a quarta capa Uma das experiências que só a ficção é capaz de nos proporcionar É a experiência de existir em um corpo que não é o nosso E olhar o mundo a partir dele Em Um Homem Não Existe, Lígia Gonçalves de Nis se propõe esse exercício Partindo de sua experiência como mulher, mas também como teórica e leitora da literatura Para explorar pelas linhas da ficção as figurações do que é ser esse seu duplo Homero, Philip Roth, Tolstoy, Mayakovsky, Ben Lerner, Stendhal, Montaigne, Paul Preciado E muitos outros nomes entram no seu rol afetivo de apreciações Recorrendo à psicanálise de Freud e Lacan, fazendo contrapontos a ela e convocando outras vozes femininas para sua análise Como Lucy Irigaray, Audrey Lorde, Anne Carson e Emya Srinivasan Lígia se debruça sob temas frequentes a respeito dos homens e oferece um retrato sincero e irônico Mais cheio de ternura desses seres tão esquisitos Então tá aqui um livro de crítica literária Que chega aqui, um livro robusto inclusive Parabéns pra Lígia por esse livro A gente vai trazer ele aqui no canal eventualmente Porque parece uma discussão interessante Mas digam sempre que vocês querem ver ou que vocês não querem ver A gente dá sempre uma olhada, tá bom? Fora isso, a Companhia das Letras me mandou aqui Esse aqui tá até com lápis aqui dentro Que é o Faca do Salman Rushdie Cara, eu li pouco desse livro até o momento Eu confesso que não tá dando muito pra mim esse livro É meio foda falar isso porque eu sei que Salman Rushdie é É um escritor muito querido pelas pessoas Ele é amigo do chefe da Companhia, do don da Companhia das Letras Aquela coisa toda Só que assim, cara Esse livro aqui, pra quem não sabe, é a história da facada que ele tomou no olho lá em Nova York Por um extremista e tal E o Salman Rushdie, ele tinha sido declarado, né Persona não grata, né Pelo Ayatollah Khomeini Que declarou uma fátua sobre ele, né Que diz que todo muçulmano tem lá A... Como é que é? A obrigação moral de matar o cara, né É a religião da paz, né, cara É um negócio tranquilo, né É uma fátua Os caras tem até nome pra isso, né, cara O cara, autoridade religiosa, manda todo mundo matar o mesmo cara Fazer o quê? E aí, ele ficou muito tempo se escondendo De um lado pro outro, dormindo em tantos lugares, assim Andando com segurança, aquela coisa Porque ele podia ser, né Só quem podia retirar a fátua era o próprio Ayatollah Khomeini O Ayatollah Khomeini morreu sem ter retirado a fátua A fátua ficou indo lá, só que Eventualmente as pessoas meio que se cansam, né Porque tem outras guerras santas mais importantes pra fazer aí Por essa galera E eles estão sempre procurando uma guerra santa pra fazer Então, assim Isso aqui virou ficha pequena Mas, eventualmente, veio um doidinho com uma faca E deu uma facada no olho do Salman Rushdie Agora, assim O que eu achei muito engraçado nesse livro Pelo pouco que eu já li dele, assim É como o Salman Rushdie, assim No meio disso tudo, ele consegue ser uma pessoa extremamente imodesta, né E isso eu achei que sobressaiu mais do que qualquer outra coisa Mais do que a tentativa dele de explorar Inclusive comercialmente, né Uma coisa que aconteceu com ele Que é meio que o momento da literatura, né Acontece uma coisa desgraçada com você A primeira coisa que você vai fazer é escrever um livro Pra dizer como você foi vítima de alguma coisa, assim, né Porque isso é a parada que, ó Meu irmão Você chega pro editor falando assim Cara, aconteceu uma coisa terrível comigo Os olhinhos do editor assim, ó Tim Dois cifrão no olho E você tá com um contrato, sacou? É meio que isso que tá acontecendo agora Caso você não tenha percebido ainda Assim, abriram as portas da Coitada Holandia de vez Né E o Salman Rushdie, claro que vai surfar nessa onda também Então assim, porra, bendita facada nesse sentido Né Porque... E que se pese que ele é um ótimo escritor, tá E que se pese que o Salman Rushdie escreve bem mesmo Ele não é um desses caras que, ah É... Fez fama em cima de coisa nenhuma Não, o cara realmente escreve bem Inclusive É... Tem o ciclo, né Ele é aquela figurinha meio badalada de literatura Mas ele bota umas pessoas legais pra dentro também É... Uma protegida dele que eu li Que eu achei fodida É aquela... Taía Celase Escreveu um livro chamado Adeus Ganda Saiu na Teg, eu resenhei pra Teg um tempo atrás Assim, pô, um livro denso, cara Livro impressionante Mas assim, eu achei muito engraçado Assim, como tipo, cara Claramente é uma exploração comercial Da mais vagabunda esse livro Assim, sabe Tipo assim, o cara O editor dele, tipo Chegando pra ele Cara, assim Assim, leiam Tá, leiam Assim, eu acho que Uma das coisas que é legal de você ler Com óleo de adulto E um olho armaduro E assim, o que é assim Em que se pese o cara não ser fluxo e cheire O cara ainda pode ter livros excelentes E eu acho que um bom leitor Acho que ele tem que saber diferenciar isso Sabe? Ah, você não pode separar o autor da obra Porque se o cara é um escroto Os livros dele só podem ser escroto Não é bem assim que funciona Tá? Não é bem assim que funciona E todo mundo aí dançou thriller Que eu sei Então, nesse sentido Isso aqui não vai diminuir em nada A obra do Salman Rush Mas que é um livro engraçado, é Que é um livro assim Que ele tentou fazer a parada Mas cara, que ele não tá deixando Ele não tá conseguindo se conter Na imodéstia dele Isso eu achei realmente curioso Mas tá aqui Uma hora eu termino de ler ele E trago pra vocês, tá? Mas tá aqui Mas tem frases, cara Sabe? Que sim São incríveis, né? Ele aqui, por exemplo Ele foi chamado pro negócio Pra fazer a palestra Que ele acabou tomando a facada E aí ele falou assim Não saia da cama Minha esposa, Elisa A romancista, poeta e fotógrafa Rachel Elisa Griffith O cara resolve jogar As credencial da esposa assim No meio do parágrafo De graça Pra você Não quero ir Eu disse Elisa Mas as pessoas contavam comigo Henry Weasley contava comigo O evento vinha sendo anunciado Faz algum tempo Venderam entradas E eu ia ser generosamente Remunerado para aparecer Na verdade Tínhamos algumas Grandes despesas domésticas A pagar Todo o sistema de ar-condicionado Era velho Estava a ponto de quebrar E precisava ser renovado Portanto o dinheiro Vinha embora Melhor ir Falei Eu nem queria ir Mas pô Tava todo mundo contando comigo E além do mais Pô Eu precisava consertar O ar-condicionado de casa Eu fui Aí ele tá olhando a lua Olha isso aqui, cara Naquela última noite inocente A de 11 de agosto Eu estava sozinho Na frente da casa de hóspedes E olhava a lua cheia E clara que brilhava no lago Sozinho Envolta na noite Apenas a lua e eu Juntos Em meu romance Cidade da Vitória Os primeiros reis do império Abisnagra O sul daí De finalidade Quer dizer O cara assim Olhando para a lua assim Poxa Sabe de quem eu lembrei Olhando a lua? De mim Dos meus livros Ai cara Aí ele tá falando assim Mas ele começa a pensar Em outras coisas da lua Assim A distância da lua De todo o calvino Pensei no cartão De Tex Avery Billy Boy Sobre o cabritinho da lua Aí ele Fecha um parágrafo Abre o outro parágrafo E fala É desse jeito Livre associativo Que a minha mente funciona Ponto Fecha parágrafo É um parágrafo Só pra falar da mente dele Assim O cara ele tá achando Que ele inventou A livre associação Parece que Primeiro inventaram Psicanálise Depois Agora só falta Esperar chegar alguém Agora que A mente funciona Assim Pra gente poder começar Os trabalhos Então tem umas coisas Realmente Muito engraçadas Aqui É uma hora Ele tá falando Sei lá Da família dele Comandava TV Caracha Então Aslanzar Amigo da minha tia Baje Aí ele abre parênteses A Begum A Begum é um título nobre A Mina Madia Baje Notável educadora Irmã mais velha Da minha mãe Tipo assim O cara fica jogando nome Fica jogando título Da galera que tá em volta dele Cara a gente sabe Que isso é importante A gente sabe Sabe Você não precisa fazer isso Com a gente Mas eu achei engraçado Que ele realmente Quis fazer essa parada E fez E eu acho que era Pra ser um negócio triste Mas pra mim Só ficou hilário Mas em todo caso Uma hora eu termino De ler essa porra E a gente fala Mas é que não tava Dando pra mim não Vamos lá Recebi também Da Companhia das Letras Isso aqui fui eu que pedi Porque tava todo mundo Falando lá da série Da Netflix Que esse é o problema Dos três corpos Aqui Do Xin Xin Liu É um escritor chinês É uma ficção científica E agora parece que tem Uma série na Netflix Alguma coisa do tipo Mas eu não vi Porque eu tô com um livro aqui Então eu falei Pô vou ler o livro Depois eu Eu dou uma olhada E eu tava lendo o livro E tava tipo assim Ok O começo tava meio devagar Mas depois me disseram Que eu comecei meio devagar mesmo Depois engrena Só que eu tive que parar Esse livro Porque entraram umas outras Leituras um pouco mais urgentes Pra fazer E eu acabei deixando Um pouco de lado E quando eu digo Leituras urgentes Eu tô dizendo urgente Principalmente no sentido De livrado também Sabe galera Tipo assim Entregar uma resenha por semana Pra vocês Então assim Às vezes o livro Ele não tá andando Na velocidade que eu espero Que ele esteja andando Cara eu tenho que partir Pra outro Porque quarta-feira A oito horas da noite Vocês estão aqui E eu não posso decepcionar vocês Eu sei que eu decepciono Mas eu sinto que eu não posso Mas eu decepciono mesmo assim Mas assim Pretendo voltar Essa leitura aqui também Pretendo dar uma retomada nela Pra gente poder discutir ela Em breve também Tá bom E aí depois eu assisto a série Depois que eu leio o livro Eu fico mais tranquilo Pra assistir a série E ver o que que tá rolando E tal Mandaram aqui pra gente também Olha só Que coisa maravilhosa Cara Os Cidades da Planície Mandaram finalmente Reimprimiram isso aqui Bicho Sem sacanagem Na época que eu comecei A ler Macarty Claro Foi por conta do Onde os fracos não tem vez Apesar de que eu Eu fui ler esse livro Só esse ano Mas eu vi o filme Dos irmãos Coen Fiquei impressionado E o primeiro livro Que eu li dele Foi o Meridiano do Sangue Tipo cara O Meridiano do Sangue É um negócio assim Se você não leu Cara Se você não leu O Meridiano do Sangue Desliga esse computador Agora Joga ele pela janela Vai Numa Mega Store Compra um exemplar De Meridiano do Sangue Como um computador novo E combina De só ligar o computador De novo Depois que você terminar de ler Aí você comenta aqui Pô cara Valeu a pena Troquei de computador E li um dos melhores livros Da minha vida Então pô Massa Cidades da Planície Cara Era um parto Pra achar galera Era um parto Isso aqui não era publicado Pela Alfaguara Isso aqui era publicado Pela Companhia das Letras O selo Companhia das Letras E isso aqui é parte Da trilogia da fronteira Então a gente tem A travessia Cidades da Planície E todos os belos cavalos Que eu já li duas vezes Inclusive Lindo né cara Assim pô Acho o Macarty O cara realmente fenomenal Então vamos ler esse aqui Qualquer hora também Pra trazer pra vocês Talvez não esse ano Porque esse ano já Já resenhei um Não sei se Dois Macarty Dois Macarty no ano É muito pra vocês Mas me digam aí Vocês digam Não cara Dois Macarty no ano Não é muito não Pode Pode mandar ver E a gente lê também Não tem problema E mandaram também Este aqui Que ele tem uma capa especial Mas eu tirei pra guardar Porque ela parece frágil Que é o do Oliver Sacks O homem que confundiu A sua mulher com o chapéu Isso aqui foi Olha só que louco né Isso aqui A minha mãe recomendou Pro El Rafa O Rafa do Rafa Leach E aí eu vi no Instagram Do Rafa Leach Falei Pô é esse livro aí Rafa Falei Pô então Tão mãe que recomendou Bom hein Aí eu falei Pô então tá bom Vou dar uma olhada também Então aí eu ia ir pegando As dicas indiretas aí Da minha mãe de leitura Mas aqui parece que são Vários casos clínicos De pacientes Que tiveram danos Neurológicos aí Severos e tudo mais Faça ver como é que Esse livro aqui é antigo né Cara Porque a Companhia dos Dentes Publicou Deixa eu ver Se isso aqui foi reimpresso Recentemente Ou se é daquela época ainda Não 2022 Mas não mexeram na diagramação Porque a paginação Tá em cima cara Bicho Paginação em cima É um negócio vintage Olha isso aqui Qual foi a última vez Que você abriu um livro Que tinha a paginação em cima Assim cara Eu não lembro Sinceramente eu não lembro Acabei de falar O próximo aqui tá Ah não Tá não Aqui são vários casos então De pessoas que tiveram Doenças neurológicas Ou distúrbios Ou né Alterações Que foram muito curiosas E o Oliver Sacks Que é um grande neurologista Explorou esses casos então Nesse livro aqui Então a gente tem Vários casos aqui O mais emblemático Que é esse que leva o nome do livro Do homem que confundiu Sua mulher com chapéu Obviamente de um cara Que perdeu a capacidade De reconhecer rostos Essa é uma parte do cérebro Que processa também E o cara confundiu A mulher com chapéu Então aconteceu isso Também E por último Mas não menos importante Mandaram aqui Da Suma Um livro de contos Do Stephen King Mais sombrio É Isso aqui parece que é um lançamento Da Suma Eu não sou muito De Stephen King Eu não sei se eu Posso ler um conto Ou outro deles Mas eu acho que não vou gostar muito Mas como o Stephen King Também é um cara Que só escreve livro imenso Talvez o livro de contos dele Que também não é pequeno Mas que os contos Que estão aqui dentro São menores do que o livro em si Pode acabar servindo Como uma porta de entrada Para vocês conhecerem um pouco Da literatura do cara E falar Olha É pra mim Ou não é pra mim Tanto faz Né Mas são contos dele aqui O cara Escreve muita coisa Né bicho Eu fico pensando Que esse calor Que a gente está sentindo Esse aquecimento global Isso é culpa do Stephen King Cara Sabe Cada livro Que o Stephen King Publica Tem duas mil páginas Sabe Tem que derrubar Quarenta e sete Campos de futebol Para fazer uma tiragem Do livro Que esgota em segundos A galera lê aquela porra Sem precisar de uma vez Sabe Então assim O Stephen King Está acabando com o planeta Acabando com o planeta Sabe Aí você reclama lá Que o prefeito Vai derrubar as árvores Aqui da Arthur Bernardes Agora Sei lá Cara Vai reclamar com o Stephen King Primeiro Sabe Deixa o prefeito Prefeitadinho Deixa o prefeito Esse cara aqui Que podia salvar o planeta Sendo conciso Não quer Quer que se foda a concisão Quer que se foda o planeta Stephen King Não é seu amigo Só te digo isso Pois bem Vamos lá Outros livros que recebi De outras editoras aqui Tá bom Recebi da Ubu O livro novo Do Unicot Que eles publicaram O décimo primeiro livro Do Unicot Da Unicot Que é o psicanalista inglês Muito respeitado Inclusive Natureza humana Tem algumas Alguns textos Alguns ensaios Dele aqui É um livro De coletânea De textos Do Unicot Nós aqui do Livrado Estamos com uma promoção Lá no site da Ubu Pra quem gosta De Unicot Pra quem gosta Se interessa Por psicanálise Só ir lá comprar No site Qualquer livro Do Unicot Colocar o cupom De desconto Livrado a 20 Ganha 20% De desconto Cortesia do brother Aqui Tá bom Mas o Unicot Faz parte Dessa corrente Da psicanálise Inglês E tal E ele é um cara Que Geralmente O que a galera Não gosta do Freud Que é essa coisa Mais evasiva Mais Sem embasamento dele O Unicot Faz muito bem Embasa muito bem As coisas dele E ele é um cara Que ele principalmente Voltou muito Dos estudos dele Pro estudo das crianças As primeiras formações Mentais Das crianças E tal Então Pra vocês Que são pais E estão desesperados Saber como é Que você vai criar Seu filho E saber o que Que tá acontecendo Com ele Começa a ler o Unicot Quem sabe Se esse nada Chegou aqui Da editora Kina Que eu não conhecia Essa editora Mas porque eu recebo Os releases Da grande Bia Que faz assessoria Pra um monte de editora E dispara aí pra mim Aliás a Bia Beija aí pra Bia Que é uma assessora De imprensa Inacreditável Galera é impressionante Quando a gente começa Essa parada De mexer com o livro E falar com a editora A gente cria uma afeição Por certos assessores De imprensa Alguns viraram Meus amigos Amigos mesmo Amigos de sair Pra beber De tanto que a gente Se fala E a Bia É uma pessoa Comidável Todo mundo No meio literário Gosta dela Pra caramba E ela estava Divulgando Esse livro aqui Da editora Kina Uma história concisa Da música ocidental Do Paul Griffiths E eu achei a proposta Desse livro aqui Muito interessante Porque olha só Informativa e imersiva Essa história Da música ocidental Se orienta Pelas transformações sociais Da noção de tempo Ao longo dos séculos Então quer dizer Ele não vai pegar As escolinhas literárias Ele vai pegar As noções Mesmo da música E tal Paul Griffiths mostra Como a evolução Da música ocidental Sempre acompanhou As percepções De diferentes temporalidades Desde a eternidade divina Dos céus Até a um nanosegundo Do computador Em 24 capítulos breves Compositores e intérpretes Teorias e obras Mas também discussões E ideias Em constante movimento Sobre o que é uma música E qual é a sua função São apresentadas Em uma narrativa envolvente Uma história concisa Da música ocidental Oferece uma introdução Acessível a estudantes interessados Sem nota de rodapé E com o mínimo De termos técnicos Todos definidos em glossário Ao mesmo tempo Sua abordagem criativa e rigorosa Torna o livro Para professores e músicos Estão no livro valioso Para professores e músicos A edição traz ainda Recomendações de leitura E gravações Para cada um dos capítulos Porra Proposta super interessante Achei legal Como eu gosto muito de música Gosto de ler sobre música também Peguei essa dica aqui Pedi para dar uma olhada E acho que quem sabe Eu trago aqui para vocês também Tá bom? Mas achei muito foda Então parabéns aí Para a editora Aquino Não conhecia vocês Agora gosto Já conheço Já considero Pacas Vocês terem publicado isso aí Então porra Basta demais Recebi aqui da editora Vinheta Alguns livros Inclusive o volume 2 Do Ikiu Que já foi levado aqui Para o Lucas Aqui para o canal Mas está com ele Então não vou mostrar Aqui no book haul Mas além desse livro Chegou também Esse aqui Utopias As revoluções são impossíveis Até se tornarem inevitáveis Da Raquel Varelli Do Robson Villalba Olha só O Robson lançando Mais um quadrinho O Robson Trabalhei com o Robson Na Gazeta do Povo O Robson era diagramador E ele era um cara Que ele O Robson Desde que ele estava Na Gazeta Ele era um cara Que sempre estava querendo Fazer Essa coisa Que eu achava Eu desenhava A galera É engraçado Eu desenhava Porra Medíocremente O Murilo está ligado Mas assim Porque a galera acha Que você faz um desenho Outra galera Cara Que tal você fazer Uma reportagem Quadrinho Falei Irmão Porra Desenhar um quadrinho Já é um saco Desenhar uma reportagem Quadrinho Mas o Robson Queria fazer isso E o Robson lançou Uma reportagem Quadrinho E é muito foda A gente fez uma mesa Com ele Na Bienal de Quadrinhos Eu, ele E o Luiz G E ele é um cara Que leva muito a sério A parada E faz um negócio Muito bem trabalhado Muito bem acabado E aí Ele está lançando Mais uma Esse aqui é o traço Do Robson Ele faz uma coisa Acho que Não sei o que é isso aqui Esse é carvão vegetal Mas ele diz aqui Minutos depois da meia-noite Do dia 24 de abril de 74 A Rádio Renascença De Lisboa Tocou a canção Grândola Vila Morena Foi a senha Para que o movimento De capitães Contra a guerra colonial Desse início Ao pronunciamento militar Que abriria as portas A mais profunda Revolução social da Europa Do pós-guerra até hoje Pegos de surpresa O aparato policial As instituições burguesas Perderam o controle E Portugal se tornou A primeira terra da utopia Inspirada em movimentos De libertação Em todo mundo Inclusive no Brasil Então é Essa história Da revolução dos cravos Contada sobre a perspectiva De José Um homem do povo Então está aqui Ele fazendo Uma versão aqui Da Da guerra dos cravos Interessante Ele fez um outro livro Ele foi sobre a ditadura Não sei se foi pela Avenida Agora eu não lembro Qual a editora que saiu Não sei se foi pela Avenida Não posso dizer Mas pô Parabéns aí Para o Robson E para a Raquel Por fazerem Esse esforço Tão bacana Recebemos aqui também Da Avenida Esse livro aqui Que o Murilo Estava dando uma olhada Que é bem maluco Chamada Perfeito Estado Do Juscelino Neco É O Juscelino Neco Eu não entendi direito Sobre o que é esse livro Tem um monte de Perva aqui desenhada Vou mostrar uma rapidinha Só para não desmodernizar o canal Enfim Não saquei Mas o Murilo estava olhando aqui E tinha um monte de mulher pelada E o Murilo falou assim Nossa os bonequinhos Do Cavaleiro do Zodíaco Que loucura Deve ser isso né Cara 13 13 anos É isso aí Cara Mulher pelada Do Cavaleiro do Zodíaco Os moleques Com o citaralho aqui Cara É Vai ser alguma coisa Realmente eu não sei o que é Meu objetivo é transformar Sade Numa comédia pastelão Disse certa vez O Juscelino Neco Disse e cumpriu Seus livros Realimentam Matador de Unicórnios E parafusos zumbis E bolsos no espaço Provam isso Agora com Em perfeito estado Ultrapassa tudo o que fez antes Meu Deus do céu O cara está sempre se superando A descobrir Embora eu já tenha visto Que vocês não se ligam muito Quando a gente fala de quadrinhos Aqui no canal Mas a gente sempre tenta Trazer alguma coisa ou outra Que seja relevante Recebemos na editora 34 Esse aqui do Hervé Guibert A imagem fantasma É a tradução do Lucas Esquinazi Da Nina Guedes Esse aqui foi publicado Em parceria com o Estúdio Francês E aqui diz aqui Que em mais de 60 textos breves Repletos de afetos e insights É também o autor Que se desnuda Ao explorar os significados Dos álbuns de família Das fotos de viagem Dos autorretrados Uma de suas obsessões Bem como de imagens monográficas Dos cartazes das estrelas do cinema Das fotos policiais E de outras modalidades da imagem Uma reflexão permeada de referências E a obra de seus outros fotógrafos De Cartier Bresson A Dorne Michaels Movido por um erotismo transgressor Presente também Ao amigo que não salvou a vida No livro de 90 Considerado o percussor Do gênero de autoficção E que o transformou Da noite para o dia Em celebridade Guibert combina Em a imagem fantasma Literatura e fotografia De modo extremamente original Questionando O que legitima E sustenta uma imagem Inserindo uma liagem De autores como Susan Sontag Roland Barthes E André Rouillet Então tá aqui Gostou o livro? Mais interessante, né? Quer dar uma olhada? Primeiro vai dar uma olhada Nesse livro aqui, então E recebemos também Nessa coleçãozinha Pequenininha da fábula Que tem vários Teixinhos pequenos Esse aqui do Pierre Judeau de Lacombe Aquiles ou Ulisses Tem alguns livrinhos Nesse aqui da fábula São textos menores E tal Saem dessa coleçãozinha Aquiles ou Ulisses Mas isso é coisa que se pergunte Por qual razão Deveríamos preferir um dos dois grandes heróis Da mitologia e das literaturas antigas? O melhor dos aqueus É incomparável Ao mais desejoso dos gregos? Essas perguntas São pontos de partida Para a viagem Pela poesia de Homero Que Pierre Judeau de Lacombe Propõe a seus leitores De um lado O jovem e brilhante Aquiles Protagonista desse poema Da força que é a Elíada Destinado a morte precoce e violenta Do outro lado Ulisses Esse herói da astúcia E da sobrevivência Enfrentando os percalços Tremendos da Odisseia Diante dos muros de Troia Os dois encarnam valores centrais E contrastes da cultura grega Contrastantes da cultura grega A valentia E o desejo da glória imortal Mas também o desejo De voltar para casa E de se consolidar Ainda que por breve tempo Os contornos da vida e sociedade Aos poucos Guiado pelo autor Dessa pequena conferência Percebemos que a pergunta inicial Esconde outra Pois Aquiles e Ulisses Estão às voltas Afinal Com uma só e mesma questão Como conferir sentido Ordem e beleza As nossas vidas frágeis e efêmeras Como folhas de árvores que caem Então aí Para quem curte Homero E quiser saber Quem é o melhor Esse aqui é o equivalente Da literatura Assim do tipo Super-Homem vs. Batman Essas coisas assim né Aquiles ou Ulisses Então a gente vai ver Vai botar os dois para brigar Ver o que acontece de bom King Kong e Godzilla né cara Você trouxeu para quem Do King Kong e Godzilla Por Godzilla Sacanagem Você é bem covarde né cara King Kong é só um macaco né cara Hã? Porra Ele é um oprimido cara O maluco não tem nada Não tem superpoder Não tem nada cara O outro é tipo Um dinossauro radioativo Solta laser pelo olho Os caralhos a quatro O outro é só um macaco velho Muito bombado Muito forte Inclusive é só um macaco Meio sacanagem assim Torcer para o Para a força Para a força dominante né Mas enfim Esse é o pneu sua É Recebemos aqui também Da editora Aleph Esse R.U.R. O R.U.R. Do Karel Tchapek Cara O Karel Tchapek Para quem não sabe É essa peça aqui né Que cunha o termo Robô pela primeira vez né A palavra robô Foi inventado pelo Karel Tchapek Veio de robót Que é trabalhar Em russo Mas também em tcheco E outros livros eslavos E a gente Aqui no Brasil A gente tinha pelo menos Um livro dele Se eu não me engano Não sei se tem mais Que era A Guerra das Salamandras Que saiu pela recorde Tem um passo atrás Também é uma ficção científica Muito interessante Esse aqui Tá bonita essa edição aqui As fotos meio As imagens meio realistas Simulam umas coisas antigamente Leitura obrigatória Para fãs de ficção científica E filosofia R.U.R. Um dos clássicos do teatro A peça brilhante De Karel Tchapek Imagina o futuro Em que todos os trabalhadores São robôs Uma palavra inventada Dessa história Que mudou a cultura pop Para sempre Quando a fórmula De fabricação Desses autômatos É alterada Para torná-los Mais irritáveis E capazes de odiar Eles se revoltam E o futuro da humanidade Se transforma Numa catástrofe sangrenta Sem precedentes Sátira social Poderosa e comovente R.U.R. É um alerta pioneiro Sobre como a tecnologia Pode provocar A nossa desumanização E a perda De uma identidade pessoal Distanciando-nos Daquilo que verdadeiramente Nos torna humanos Vocês já viram Que é uma peça de teatro Em primeiro lugar Acho que talvez Não lembro De registro da Aleph Lançando peças de teatro Mas é uma peça de teatro De ficção científica Ainda por cima Então super legal Tchapek merece ser lido Galera Merece mesmo Então dê uma olhada Nele em qualquer hora E por último Recebemos aqui Da Biblioteca Azor Olha só que grata surpresa Um livro do Graham Greene Fim de caso Faz tempo que eu não recebia Nada dele A Biblioteca Azor Tinha desistido De publicar as coisas Do Greene Mas estamos aí O Greene Que é um cara Que escreve Coisas assim Levemente policiais E tramas assim Mais de suspense Escreveu esse aqui Na Inglaterra dos anos 40 Durante a segunda guerra mundial Graham Greene Explora uma luta Tão intensa Quanto a travada Entre as ações Envolvidas no conflito Como guerrear contra a razão E as próprias emoções E lidar com o ciúme Irracional que domina As entranhas E pode levar até mesmo O mais racionado E pragmático dos homens A questionar sua fé Em nome do ser amado E de uma relação clarechina Que precisa ter um fim Antes mesmo de começar Interessante né cara Vamos lá Maurício Bedricks Maurício Bedricks É um escritor Que se vê envolvido Numa relação extraconjugal Com Sarah E os sentimentos conflitantes Que essa relação desperta Fazem questionar Seu talento como escritor Sua fé Ou a ausência dela E seus valores morais Quando tudo acaba Maurício pensa Estar livre das memórias Daquela relação Mas o encontro Não planejado com Harry Marino de Sarah Traz de volta Antiga insegurança A paixão E o ciúme Adormecidos Ele não resiste A tentação de redescobrir A vida de sua amada E se deixa levar Para uma espiral De especulações Que se mistura Com as lembranças Do caso Que tiveram E do que poderiam Ter sido e nunca foram Outros personagens Surgem Uma nova realidade Se apresenta E muito do que Sarah, Maurício E Harry Acreditavam ser verdade Absoluta se desfaz E uma enxergante Reflexão sobre a adultério Greene descreve Como poucos A angústia do amor Que explode por dentro Da carne Mas que não pode ser vivido Que é infinito Mas precisa acabar Da eterna batalha Entre razão E emoção Então aí Tá aí né cara Cara Ciumento com amante Tem doido pra tudo Beleza Mas achei muito legal De verdade O Greene Ele é um cara Que também escreve muito bem Também vale muito a pena ler ele Quem não leu Quem não leu O nosso homem em Havana Que até virou a sátira Que o Pedro Van Gutiérrez escreveu O nosso GG em Havana Que ele faz uma história E que o Graham Greene Tá em Havana E tá tipo Contratando vários garotinhos De programa No hotel dele Deu umas paradas assim Pode conferir também Um pouco mais Da literatura em loco Aqui Nessa edição nova Da Biblioteca Azul Tá bom Então é isso galera Concluímos agora sim Agora é daqui pra frente Tá bom E em julho Voltamos com o Mokeh O mês de junho Por enquanto se inscreva no canal Ajuda a gente no Catarse Se inscreva aí Comenta o que vocês quiserem E veja qual livro desses aqui Que vocês acharam interessante Aqui pro canal Vou falando Um abraço E tchau E aí M-R-A-M-I 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 M-R-A-M-I